O campeonato estadual começa hoje com 10 jogos e tem, se não a fórmula ideal da disputa, que na minha ótica seria de pontos ou é de pontos corridos, se aproxima muito dessa situação. Eu acredito que com o passar do tempo, talvez em 2012, quando haverá mudança no regulamento da competição, a gente possa adequar a nossa realidade ao sistema de pontos corridos. Mas, de toda maneira, o campeonato começa hoje e os jogos com 10 equipes, o Açú, o atual campeão do estado, e que manteve o time que joga hoje, lá em Açú, com o técnico Gusares enfrentando o Baraunas, é o mesmo time que terminou o campeonato do ano passado e que foi campeão. Esse é um dado interessante, comissão técnica é a mesma e o time é o mesmo. O Açú joga em casa contra o Baraunas, o Baraunas que enfrentou ao longo da fase de pré-temporada e que vai para o campeonato sob signo da desconfiança, com a contratação do técnico Paulo Jefferson. No outro jogo, o time do ABC joga em casa contra o Corinthians. O ABC começa do zero, time praticamente novo, remodelado, técnico Didi Duarte, sabendo que o ABC vai pressionado para essa competição justamente em razão do fracasso da temporada passada. Enfrenta o Corinthians, que fez uma parceria com o América Mineiro, trouxe técnico novo e montou um time com a base das divisões, das categorias inferiores do América Mineiro. No outro jogo, o Potiguar de Mocenó enfrenta a equipe do América, técnico Paulo Moroni definiu o time no sistema 3-5-2, reclamava da ausência de um jogador que pudesse dar velocidade, o jogador foi contratado recentemente, é o Rafael Paraná, mas não terá hoje, para esse compromisso, um lateral esquerdo de ofício. Deve improvisar Adalberto, que é zagueiro, fazendo a função pelo lado esquerdo. No Potiguar, Erandir Montenegro vai também no 3-5-2 e com o time montado através de uma parceria com um empresário do Rio de Janeiro. O Potiguar de Currais Novos joga em casa, enfrentando a equipe do Centenário, a equipe debutante do Campeonato Estadual, Centenário, que subiu no ano passado e que até uma semana atrás não sabia se disputaria ou não a competição. Centenário, de última hora, contratou Berg, montou um time às pressas e é uma incógnita nesta competição. E no outro jogo, o Alecrim vai a Santa Cruz, enfrenta a equipe do Santa Cruz, o técnico Lourival Silva e segundo observadores e que vem acompanhando o dia a dia do Santa Cruz, que contratou Leonardo, aquele meia que começou no ABC, o time vem mais forte do que o time do ano passado. O Alecrim, motivado pelo acesso para a Série C e promete retomar a hegemonia do futebol potiguar. Então, campeonato começa hoje, cercado de muita expectativa e eu entendo que nós seremos, tecnicamente, uma grande competição a partir de hoje.